Gente, olha esse flagrante. Uma mulher passa por uma banca de frutas numa feira livre, para, tira o plástico, morde uma melancia e vai embora como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente tem aí as imagens. Não entendi, foi nada. Olha lá. E ela não levanta a melancia não, ela abaixa a cabeça mesmo pra dar uma mordida na danada e vai embora. Ué, e agora não tem como vender a melancia mais não? O que que vai fazer com essa... Melhor ela ter levado logo a melancia toda, deu uma mordida na melancia e foi embora. Achou que tava bonita demais, né? Melancia bonita, vou dar uma mordidinha aqui. Não pode, né, gente? É cada coisa que a gente vê, né? Ainda bem que tem essas câmeras de segurança pra registrar esses flagrantes aí, porque se alguém conta, a gente nem acredita.